Música E aí pessoal, eu sou o Menezes, aluno de Náutica. Nesse mês, existem duas datas a serem comemoradas, tanto a independência de São Tomé, quanto a independência do Cabo Verde. Ambas ocorreram em julho de 1975. E claro que não poderíamos deixar de falar sobre datas tão importantes, afinal, temos alunos tanto de São Tomé quanto de Cabo Verde estudando aqui no EFOM. E ninguém melhor que eles para esclarecer nossas dúvidas. Por isso, houve uma palestra em alusão à independência de São Tomé e Cabo Verde, onde os alunos nativos dos países falaram um pouco sobre sua terra natal. Música Os estrangeiros do Corpo de Aluno de Ceaba Também é composto por pessoas do Gabão e do Panamá. Música E vamos conferir a entrevista feita pela aluna Raira com alguns representantes desses países. É com você, Raira. Fala, Menezes. Eu estou aqui com o aluno Jirel e o aluno Daniel Monteiro. E a gente veio aqui para tirar algumas dúvidas. Daniel, como foi a tua adaptação à nossa língua? Cara, não foi muito tão difícil assim, porque a língua que eu falava antes era uma língua gerada do Portugal, então a gente falava a língua portuguesa do Portugal. Só a gente teve que ajustar um pouco ao português brasileiro, mas do resto foi tranquilo. E tu, Jirel, teve alguma dificuldade? Algo que tu sentiu realmente que não tinha nada a ver com o que tu falava lá, o francês no caso? Sim, eu contei do Daniel já, a minha língua é francês, o dele era português, né? Então tinha algumas palavras semelhantes, assim, mas não teve muita diferença da língua, assim. Daniel, tu pode falar um pouquinho como foi o processo seletivo de vocês na entrada de SEABA? Sim, foi bem tranquilo, assim. Com a divulgação do curso, da oportunidade de vir fazer o curso aqui pela Marinha do Brasil, então eu enviei o meu currículo, que é a Agência Marítima Portuária, que é a organização responsável pela gente, né? Aí eles fazem a seleção do currículo dos candidatos, aí já tendo os candidatos escolhidos, eles fazem a chamada para fazer os testes físicos, exame, e assim, tendo a possibilidade de vir para cá e fazer o curso. E o que vocês faziam antes de entrar aqui no SEABA? Antes de vir para cá eu fazia faculdade também, estava no segundo ano da faculdade de Engenheiria de Máquinas Marítimas, que é exatamente o curso que eu faço aqui. E tu, Jirel, o que tu fazia lá no Gabon? No primeiro ano de Física na faculdade. Você pode me falar como é para vocês essa oportunidade de fazer o curso aqui no Brasil? Cara, para mim, estou bastante grato, é uma gratidão imensa. Lógico que no início foi bastante difícil, mas isso não é meio relevante, entende? Mas eu estou bastante grato e queria agradecer à Marinha do Brasil, ao SEABA, pela essa oportunidade única de a gente sair do nosso país, de vir para cá, fazer um curso muito bom, e sair daqui bem preparado para ser um profissional que representa principalmente o meu país, mas também a Marinha do Brasil, o SEABA. Nós vamos encerrar o vídeo por aqui. Se você gostar desse vídeo, não precisa esquecer de inscrever no nosso canal. e não esqueçam de ativar o sininho da notificação. Até a próxima, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho